E aí pessoal, vamos falar sobre café? Galera, hoje é mais um vídeo daqueles comparando dois métodos de extração de café diferentes usando o mesmo café nos dois métodos pra ver qual é a diferença entre esses dois métodos como fica o café em cada um e qual deles você vai gostar mais E eu já começo pedindo desculpas, confesso que eu vacilei porque eu já fiz alguns vídeos desse tipo comparando dois métodos de extração e nunca comparamos a prensa francesa com a cafeteira italiana e essa talvez seja a maior dúvida de vocês sempre que rola um vídeo sobre prensa ou cafeteira italiana rola essa dúvida comparando os dois métodos e então chegou a hora E não vacile você também, já se inscreve aí no canal deixa o seu like nesse vídeo e ativa as notificações naquele sino ali pra receber um aviso toda vez que tiver um vídeo novo, combinado? Então galera, aqui no canal a gente já tem vídeos explicando tudo sobre a cafeteira italiana a origem, como funciona e tal e sobre a prensa francesa também mas vamos dar uma passadinha aqui Como funciona a nossa prensa francesa? É um método de extração de café por infusão, certo? A gente mistura aqui o café moído, a gente utiliza uma moagem mais grossa com água quente, deixa essa mistura aqui por um tempo e depois passa esse, desce esse êmbolo aqui, certo? Com esse filtro de metal, essa trama de metal separando a borra aqui, né? O café moído da bebida pronta pra servir É um método de infusão, é bem parecido com as infusões aí que a gente conhece como chá E aqui na prensa francesa, nesse método de infusão você consegue controlar bastante variável consegue brincar aí com a receita mudando a proporção de água pra café variando um pouquinho a moagem do seu café variando a temperatura da água e variando também o tempo de infusão vamos ver um vídeo aí rapidinho fazendo um cafezinho na prensa francesa e aí e aí e aí então essa foi a prensa francesa e agora vamos falar sobre a cafeteira italiana é um método que extrai o café por pressão vocês já estão carecas de saber mas nunca é demais falar aqui a gente coloca o cafezinho moído utiliza uma moagem média pra fina mas também não muito fina porque senão ela passa aqui nesse filtro de metal aqui vai água quente isso vai no fogo e essa pressão criada aqui na parte de baixo faz a água querer escapar e na hora que ela escapa com pressão ela passa pelo cafezinho moído e sai o cafezinho pronto aqui em cima então na prensa o que extrai o café é o tempo de contato ali da água quente com o café e aqui o que extrai o café é a pressão a água é empurrada contra aquela caminha de café moído ali uma extração rápida mas com bastante pressão então o que faz o café ficar bem forte aqui na cafeteira italiana tem gente que gosta de brincar um pouquinho aí com a proporção mas ela é feita pra utilizar aqui numa quantidade X de café que é o funil cheio e uma quantidade X de água aqui que é o nível até o pezinho da válvula então você não consegue mexer muito com a proporção não consegue mexer com a temperatura da água que vai subir a hora que ela atingir o ponto ali de pressão então a única variável que você vai mexer aqui no dia a dia talvez seja a moagem do café você vai ajustando aí conforme a sua extração tá sendo muito rápida ou muito devagar você vai mexendo na moagem vamos ver um videozinho aí fazendo um cafezinho na cafeteira italiana e aí e aí e aí então galera agora vamos falar das semelhanças desses dois métodos as duas usam filtros metálicos tá portanto nenhuma delas usa filtro de papel o que significa um cafezinho mais sujo mais turvo mais oleoso com aquela sujeirinha no final da xícara que algumas pessoas gostam e outras não as duas são bem práticas pra fazer bem rápidas pra fazer e as duas são bem chatinhas pra limpar tá tem que ficar desmontando lavando bem pra não encardir as peças comparadas ao cafecoado do dia a dia que você pega só o papel ali e joga fora as duas são bem chatas de limpar o lado bom das duas é que você precisa desse equipamento ou desse equipamento e nada mais nenhum filtro extra só o equipamento aqui o cafezinho moído e água quente já era e agora vamos falar das diferenças na cafeteira italiana o cafezinho fica bem mais quente né porque rola aquela pressão o café sobe você serve ele tá pegando fogo e ele também fica bem mais potente fica aquele café ali entre os métodos de extração aqui caseiros o que chega mais perto do expresso com bastante corpo ali já puxando pro amargor tá pouquíssima acidez enquanto na prensa francesa você coloca a água espera ali 3, 4 minutos de infusão então a hora que você serve e toma o cafezinho já tá numa temperatura mais baixa ele não é aquele café super potente aquela porrada é um café mais suave que tem mais doçura que tem mais acidez se você ainda tá na dúvida aí de qual escolher vamos lá quem vai gostar do cafezinho da cafeteira italiana quem gosta de café mais forte mais intenso mais porrada aquele café preto puro e forte ou também quem gosta de cafezinho com leite por ser esse café tão intenso é um ótimo método de extração pra você usar depois fazendo bebidas com leite caputino moca essas receitas que você já aprendeu aqui no canal quanto isso a prensa francesa pra quem gosta de brincar mexer na receita gosta de mexer nas variáveis entender a influência de cada uma gosta de um cafezinho mais suave com mais doçura com mais acidez aquele cafezão maior para ir tomando devagar pra quem gosta de ter uma bebida mais clara mais brilhante procurar aquelas notas do café lá que viu na embalagem tanto é que é um método bem parecido aí com o sistema de camping onde você mistura o café moído a água deixa uma infusão e experimenta uma vantagem aqui da prensa francesa a gente tem que colocar uma estrelinha aqui pra prensa francesa é que aqui você também consegue fazer chá consegue fazer outras infusões consegue fazer um leite cremoso igual a gente já ensinou aqui consegue fazer cold brew então é um aparelho mais versátil o que eu recomendo pras duas é sempre comprar o cafezinho em grãos moer esse café na hora do preparo pra ter uma bebida aí com mais aroma com mais sabor muito mais interessante e quando você compra o seu café em grãos você consegue moer na hora ali de acordo com o método que você vai utilizar então você consegue usar na prensa consegue usar na italiana se você compra o seu cafezinho já moído você fica meio limitado aí e se você quiser experimentar esse café que a gente utilizou no vídeo de hoje o caramelo e mel lá da NETCAFES vou deixar pra vocês aqui embaixo do vídeo o link da NETCAFES e o nosso cupom de desconto porque esse aqui é mais um vídeo abastecido pela NETCAFES uma marca que é super parceira aqui do nosso canal e disponibilizou esse cupom aí de 10% pra vocês pedirem esse cafezão e outros lá na NETCAFES eles também tem o caramelo e chocolate frutas amarelas, frutas vermelhas tem cafezão gourmet também pra quem quer pedir mais pagando menos e o nosso cupom de desconto tá valendo lá recomendo você pedir o seu cafezinho até domingo porque a Torra da NETCAFES é sempre de segunda então você recebe o seu cafezinho mais rápido mas sempre muito fresco sempre com muita qualidade cafezão direto lá da Serra do Caparó aí pra sua casa e agora eu quero saber de vocês quem usa cafeteira italiana quem usa prensa francesa qual é seu método preferido entre esses dois deixa aí nos comentários aquele abraço e vamos falar sobre café e vamos lá e vamos lá